Olá, começa agora o Nós da Educação. O programa de hoje faz parte da videoconferência Brasil Profissionalizado do Departamento de Educação e Trabalho. O tema de hoje é sobre o ensino médio integrado à educação profissional no Paraná, a experiência de reconstrução da integração da formação geral e profissional. Para tratar desse assunto, o Nós da Educação convida a professora Rosemary Friedman-Ângeli, especialista em educação com ênfase em psicologia pela Unicamp. Atualmente é consultora do Departamento de Educação e Trabalho da Secretaria Estadual de Educação. Olá, professora. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Prazer é todo meu. Esperamos ter uma boa conversa hoje aqui. Ótimo. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória na educação profissional integrada. Se tomarmos apenas educação profissional integrada, ela é efetivamente uma trajetória recente, porque a questão da integração do ensino profissional no nível médio, ela passou por vários percalços históricos e só muito recentemente começou-se a se estabelecer uma institucionalidade que garantisse esse processo de integração. Quando, em 2003, a Secretaria de Educação retoma para si a educação profissional, que havia sido praticamente privatizada durante os anos 90, quando ela retoma na esfera pública do Estado do Paraná, aí eu passo a ser chamada para ajudar a pensar os currículos de formação das diferentes formações técnicas e estou, então, dentro desse processo desse período todo. E o que se compreende hoje por formação integrada? Bem, para entendermos a formação integrada, nós teríamos que fazer o seu contraponto, né? Vamos pensar o ensino médio. O ensino médio no Brasil, ele foi durante sua longa trajetória, até muito recentemente, um ensino voltado para determinados segmentos de classe social. Uma parcela imensa da população brasileira não chegava ao ensino médio. Quem chegava ao ensino médio, basicamente, era a pessoa que almejava a universidade. Almejando a universidade, o ensino médio, ele foi ganhando, se conformando, às exigências de preparar pessoas para passar no vestibular. Então, nós temos uma trajetória do ensino médio que dificulta a formação da sua identidade. Ele é destinado à adolescência, entendemos a adolescência como um tempo de passagem na vida das pessoas. O ensino médio também era uma passagem. Ele não tinha uma finalidade em si mesmo. Eu passava por ele para ir para o ensino superior. As experiências de formação profissional no Brasil, então, elas tinham um foco para aquela população que não continuaria estudando. E, portanto, ela só teria a formação profissional. E esvaziava-se a parte de formação geral. De tal sorte que a maior parte dessas pessoas tinha muita dificuldade, muitas vezes até por questões legais de continuar no ensino superior em determinados períodos da nossa história. Mas, em outros períodos, onde isso não era um impedimento legal, ele era um impedimento prático, porque as pessoas não recebiam a formação para enfrentar o vestibular e os processos de seleção para o ensino superior. Então, sempre se pensou a educação geral, de formação geral, apartada da formação profissional. A formação profissional, via de regra, na história brasileira, foi entendida como educação para os pobres. Para o mercado de trabalho, talvez? Pelo menos era esse o discurso. O discurso é que se formava para o mercado de trabalho. Na realidade, você mantinha uma população dentro dos seus limites de possibilidade de classe social. Ou seja, aqui está o seu limite. Para uma grande parte da população, o ensino médio, com perspectiva de formação de nível superior, estava vedado. Independente de você oferecer ou não oferecer a educação profissional. Mas, com essa compreensão, a educação profissional sempre foi entendida uma educação para os pobres. E, desastradamente, infelizmente, para a nossa história, tudo que é dedicado aos pobres é também pobre. Ou seja, quando eu ofereço saúde para os pobres, é uma saúde pobre. Quando eu ofereço educação para os pobres, é uma educação pobre. Quando eu ofereço casa para os pobres, é uma casa pobre. Então, porque é o mínimo de investimento, é o mínimo de qualidade, é o mínimo de compromisso com transposições de situações de injustiça. Então, você tem uma educação profissional. No começo da educação profissional, nós vamos ver nos textos, são coisas que nos causam até um certo impacto em determinado momento. Eles falam assim, destinado aos pobres e desvalidos da sorte. Ou seja, nós estamos fazendo, dando uma oportunidade das pessoas aprenderem uma profissão como um ato de generosidade. Era isso que prevalecia na cultura e no imaginário das elites nacionais que comandavam o processo educacional. O que é que se pretende ao propor o ensino médio integrado? É romper com a dicotomia social? Não temos nenhuma ilusão de que isso seja possível através da escola. As diferenças sociais não são produzidas no interior da escola. Elas apenas se expressam aí dentro. É que, na realidade, no momento em que nós separamos o trabalho do conhecimento, nós criamos anomalias no próprio conhecimento. Mas essa não é uma história do Brasil, essa é uma história da humanidade. O conhecimento está num lugar e a produção está num outro lugar. Os filósofos em Atenas ficavam pensando o universo enquanto os escravos produziam na planície as condições de sobrevivência. E eles não olhavam para a forma como as pessoas produziam a sobrevivência. Isso nós vamos vendo na trajetória histórica, essa situação se repetir indefinidamente. Então, ainda há uma dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho intelectual? Com toda certeza. Embora, de certa forma, durante o período em que a terceira revolução industrial aconteceu, o grande avanço tecnológico, se afirmasse e reafirmasse permanentemente de que, em função da sofisticação tecnológica, se demandava cada vez maior formação, o fato é que a atividade profissional foi se tornando cada vez mais simplificada. Uma parte importante do saber está dentro da máquina. Vamos pegar um exemplo bem simples para você entender o que eu estou dizendo. Hoje, uma boa parcela dos trabalhadores tem como única atividade, ou pelo menos a atividade mais importante, passar um leitor óptico. Que conhecimento, que informações, que formação profissional precisa o indivíduo para passar um leitor óptico, ou passar o leitor óptico, ou passar o material no leitor óptico? Nada. A diferença que tem você trabalhar numa loja, num supermercado, numa biblioteca, ou seja lá o que for, aonde toda a informação está contida num código de barras. Então, se nós pensarmos que o fazer, e é apenas o fazer que interessa para ensinar, nós vamos negar, impedir que a pessoa entenda o processo que leva à possibilidade da realização dessa atividade da forma como ela está sendo realizada. É só o que está atrás desse código de barras, qual é o saber que está atrás disso, o que é que a ciência informou, como se construiu essa tecnologia. Então, nós não podemos impedir que nenhum cidadão do mundo, nenhum jovem, ignore isso, só porque lá na frente a empresa precisa só que ele passe o leitor do código de barras. Então, inserir a dimensão intelectual ao trabalho produtivo poderia minimizar ou mesmo acabar com essa dicotomia? É fundamental que a gente compreenda o seguinte, se entendeu sempre um pouco assim a ciência como um lugar onde se produzia um saber desinteressado, ou seja, o lugar onde se fazia perguntas e buscavam respostas desinteressadas para compreender o mundo, e a tecnologia como aquilo que era menor, que era a operação sobre as diferentes realidades. Não dá para se entender hoje nem ciência nem tecnologia dessa maneira, porque o diálogo entre elas é constante. Então, você produz conhecimento, esse conhecimento gera tecnologia, a aplicação dessa tecnologia gera novos conhecimentos, que produzem novas tecnologias e vamos crescendo constante. Então, voltar a permitir, possibilitar, construir um sistema educacional que permita que os sujeitos sejam sujeitos desses processos de conhecimento e não apenas operadores de máquinas, de software, ou seja lá do que for. Porque, senão, em pouco tempo, talentos que eram tão necessários e saberes que eram tão importantes e que geravam novos saberes vão cristalizar-se. Porque como é que eu vou produzir um novo conhecimento? No momento em que eu domino o conteúdo que está por detrás de uma determinada técnica que eu estou operando. Então, eu penso, por exemplo, num cara que está trabalhando na área de logística. Se ele é apenas um apontador de planilhas, nenhum dos processos que eventualmente possam ser modificados poderá sofrer a intervenção dele, porque ele não conhece a dinâmica que está por detrás deste produto, desta mercadoria que está circulando por determinados canais para permitir que determinadas coisas aconteçam lá na frente. Ele é apenas um apontador. Eu preciso saber quantos cabos de aço passou aqui ou sei lá, o que ele precisa, o que ele controla. Se ele fizer apenas isso, toda a sua potencialidade intelectual, ela desaparece. Vou pegar um exemplo que eu acho muito emblemático. Há poucos anos atrás, os arquitetos se colocavam diante de uma prancheta e tinham que ter talento, talento para o desenho, além dos conhecimentos técnicos, para projetar edifícios, pontos, praças, jardins, ou seja, o que for. Hoje ele pega um software e alguns dos talentos que eram tão necessários para ele realizar a sua atividade estão incorporados na máquina. Ele não precisa mais exercitar esses talentos. A máquina faz por ele, com mais perfeição, inclusive. Mas se eu apenas transformar um arquiteto em um operador de um software, em pouco tempo nós vamos começar a repetir aquilo que estava, porque é a criatividade humana que faz o passo avante. A máquina não cria. Professor, então é preciso que os conhecimentos escolares sejam construídos em uma perspectiva de uma escola unitária e uma educação politécnica? Com toda certeza. A única forma que nós temos de garantir oportunidades iguais e efetivas para os nossos jovens é oferecer uma escola unitária que tenha o trabalho como ponto de partida, porque é o trabalho que produz saber e não o contrário. Nós sempre entendemos o trabalho como aquela operação subordinada. Semelhante ao que a senhora colocou agora há pouco. E depois uma operação subordinada. Quem faz, uma vez que recebeu o seu salário, perde o controle sobre o destino, sobre a qualidade, sobre tudo. Então, ele perde o direito sobre o seu trabalho. E só uma educação unitária que tenha o trabalho como princípio e a formação tenha essa perspectiva de totalidade que permite que os sujeitos se insiram tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista sociocultural, político e econômico na sociedade. Nós não podemos pensar na democracia com outro tipo de escola. A formação integrada, então, pode mudar a compreensão sobre a formação profissional? É o nosso grande desejo. É o nosso grande desejo. Que a gente, com a educação média integrada, consiga romper, ultrapassar prejuízos históricos que se têm em relação à educação profissional. A educação profissional não como uma coisa menor, mas a produção humana, o produzir humano como elemento de estudo e não apartado, não como uma coisa menor. e o conhecimento valorizado apenas o produzido na academia. Temos que fazer com que esse produzir a vida, produzir objetos, produzir saberes, sejam partes de uma mesma realidade, que é o ato de produção humana. E você só pode pensar a educação profissional pensando a produção humana, o sujeito humano como o sujeito que produz a vida. Então já voltamos a conversar sobre isso. No próximo bloco, conversaremos sobre formação profissional integrada. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho